Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Kardel Miller, que já criticou o instrumento Labores do síndrome da Amazônia, se pronunciou sobre o que aconteceu com a Pachamama jogada no rio. Ele disse o seguinte, o grande erro foi trazer os ídolos para dentro da igreja, não colocá-los para fora. Ele mostrou que foi a atitude correta de quem jogou aquele ídolo fora. Ele não deveria estar lá de fato. Errados são aqueles que querem promover ao ídolo dentro da igreja. Idolatria é pecado grave. Pachamama dentro da igreja é crime contra a lei divina. Realmente um crime contra a lei divina. O único que deve ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo. O único que deve ter destaque local, lugar no altar é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem propaga tamanho erro, deveria ter vergonha na cara, deveria ter vergonha na cara de promover um ídolo pagão da Amazônia. Isto é um absurdo. E vemos também demais rituais que se aconteceram. Kardel Miller assiste tudo isso com certeza com o coração na mão. Vendo tamanhos abusos, coisas graves que acontecem. Realmente crime contra a lei divina. Uma pena que cardeais sérios em tempos de concílio Vaticano II, em tempos de tantos erros, não sejam escutados. Infelizmente o diálogo para estes que defendem o sínodo só existe para quem é indígena, ou pagão, etc. Para católicos, para católicos tradicionais, fidedignos católicos, eles não têm. Acham pertinente e permanecem nestes erros, nesta apostasia. A apostasia a qual vem há muito e muito tempo. O que vemos todo dia na igreja, digamos que é um sínodo da Amazônia diferente. A cada paróquia, paróquia que não respeita a liturgia, paróquia que quer inovar com músicas carismáticas, com a teologia da libertação, com protestos. É um absurdo. Muito pode, para alguns, sair pesado, falar que é um crime contra a lei divina. Mas eu explico porque, quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse para Pedro fundar a igreja, ele não disse para ser feita como um palanque ecumenista, um palanque interreligioso. Mas sim, a verdadeira igreja do único Deus. Os pagãos, eles acham que existem vários deuses. Eles acham que até mesmo Jesus Cristo nem existiu, ou só foi uma pessoa, minimizam, aliás, a existência de Jesus, dizendo que ele só foi uma pessoa e ponto. Quando se tem promoções de tamanho enorme dentro da nossa santa igreja, é uma coisa absurda. Coisas que Deus abomina totalmente. Esse paganismo, essa idolatria. É um absurdo. Nós precisamos rezar muito para que o Papa não aceite as ideias apóstatas do instrumento labores e que nossa santa igreja seja limpa desta fumaça de Satanás, que é a teologia da libertação, que é os liberais, neocons e demais apóstatas. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Amém.